Quando eu comecei a operar, eu colocava as minhas entradas, tudo nas costas de uma leitura só. Ah, eu vou entrar só por causa do times in trace, eu vou entrar só porque aqui é o ajuste, eu vou entrar só porque aqui é a view app, eu vou entrar só porque aqui é o fechamento. Se você não faz um comparativo de por que você está entrando, você não tem uma base, você não tem uma solidez e um jogador só não faz time. Agora uma grande sacada para a gente concluir o raciocínio. Repare então que cenário e comparativo nunca mudam. Cenário e comparativo é aquilo, a gente precisa ver essas deficiências de microestrutura de mercado nessas regiões específicas. O que vai ser alterado é o contexto. Então você tem que colocar no seu tripé o contexto também e dar atenção para ele. Por quê? Se fosse um dia, por exemplo, que tivesse uma fala de presidente do Banco Central americano, como eu comentei no começo do vídeo, e que existisse algum burburinho que ele pudesse aumentar os juros nesse dia aqui, teria uma valorização excessiva do dólar. Então seriam contextos conflitantes ali. E essa é a cautela que a gente deve tomar no contexto.